E aí família, tudo verde com vocês, tudo mais calmo? Bom, eu tenho duas informações pra trazer aqui, talvez quem já estava, já tinha se acalmado vai voltar a se irritar hoje, mas tudo bem. Lembrando antes gente que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo sobre futebol e você pode acompanhar tudo sobre o que vai acontecer nessa final gente, falta uma semana aí, entre Palmeiras e Flamengo, então baixa o aplicativo do OneFootball, o OneFootball é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, você também pode acompanhar a Bundesliga ao vivo e de graça, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, inclusive você tem a oportunidade com o OneFootball de ganhar uma camisa do Palmeiras, isso mesmo, você pode passar a final da Libertadores com uma camisa nova do Verdão gente, e apenas tá, apenas você precisa dar uma ótima resposta porque é um concurso gente, isso mesmo, então vai ganhar a melhor resposta, ó, é super simples tá, você vai baixar o aplicativo do OneFootball que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e lembrando que é o último dia pra você participar dessa promoção, tá bom? Amanhã já vai escolher aí o vencedor, então você só tem até hoje pra responder uma simples perguntinha, qual time vai ganhar a Copa Libertadores em 2021 e por quê? Você vai falar que é o Palmeiras, deixar a sua resposta, eu vou deixar o formuláriozinho aqui do lado que vocês precisam preencher e pronto, você já vai estar concorrendo a camisa oficial do Palmeiras, belezinha? Então como eu falei, vou deixar tudo certinho aqui na descrição, é só seguir todas as etapas aí e boa sorte pra você, belezinha? Chegou o vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, gente, essas etapas são importantes, não custa nada pra você e ajuda muito aqui o canal a crescer, enfim, o vídeo é ser recomendado para outros palmeirenses também. Vamos lá, como eu falei, tinha duas informações importantes pra trazer aqui pra vocês. Primeira informação, tá? O jogo que aconteceu no Lens Parque na terça-feira, que seria às 7 horas da noite, um horário bom, mudaram, né, para as 9 e meia da noite. Quem que mudou, Cássia? Nada mais, nada menos, né, que veio a decisão lá do monopólio que se chama Globo, porque eles querem transmitir para o Brasil, né, o Atlético sendo o campeão dentro do Allianz Parque, assim eles acham que vai acontecer. Provável, porque o Palmeiras vai estar com o time completamente reserva, que aí não tem nem o que reclamar, tem que ser, né, o Palmeiras vai viajar pro Uruguai, então vai ter que preservar os titulares e provavelmente o Atlético ganhe, né, e se consagra campeão dentro do Allianz Parque. Mas o que me deixa mais irritada com tudo isso, gente, eu acho que depois da raiva que eu passei contra o São Paulo, nada mais me irrita, né, a não ser que perca o título, então bater na madeira aqui, pro Flamengo, aí vai me irritar muito mais, mas o que eu senti no jogo entre Palmeiras e São Paulo é, eu nem consigo explicar pra vocês, assim, a raiva, né, de saber que o Palmeiras, enfim, nem vou repetir que o Palmeiras poderia ter afundado, mas enfim. Eu não vou nesse jogo contra o Atlético Mineiro, porque eu fui em 5 jogos seguidos, então acabou pesando um pouquinho, não vou. Mas eu vi muita gente que se programou pra ir, porque era um horário, né, 7 horas da tarde, um horário legal, tarde, noite, é, um horário que dava pro pessoal ir. Agora mudaram pra 9 e meia só pra verem, né, Hulk comemorando lá dentro do Allianz Parque, enfim, a Globo manda em tudo. E o Palmeiras não vai fazer nada, 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 né, capaz do Galiote ainda bancar a festa ainda pro Atlético Mineiro, não duvido nada não. Então, enfim, gente, a gente já imaginava que o Atlético seria campeão, né, pelas sequências de vitórias, eles vêm muito bem no Campeonato Brasileiro, então a questão nem é essa em si, a questão é eles terem mudado o horário do jogo, a questão é que o Palmeiras ficou 7 rodadas aí, perdendo e empatando, a gente poderia estar brigando de igual pra igual com eles, mas o Palmeiras deixou passar e é difícil, assim, por mais que a gente já imaginava que qualquer momento o Atlético seria campeão, é difícil imaginar que seja no Allianz Parque, né, porque a gente não quer nenhum outro clube comemorando título dentro do Allianz Parque, mas ok, né, não tenho muito o que fazer, eu já vi coisas piores acontecerem dentro do Allianz Parque, inclusive, né, mas tudo bem, tá ok. Eu queria trazer essa informação pra você e principalmente você que me acompanha e não sabia, né, que o jogo tinha mudado o horário, então, enfim, quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre isso. Segundo assunto do vídeo aqui, mais uma informação, segundo o GE, né, o site GE, o Abel vai com força máxima para enfrentar o Fortaleza. Gente, eu vou só repassar a informação hoje, porque, assim, tô cansada de ser cancelada aqui na internet, porque ontem eu fui cancelada pela torcida do São Paulo, né, invadiram o meu Instagram lá com mensagens, xingamentos, ameaças, aqui no YouTube também, né, tipo assim, a zoação é normal, acho que quando a gente se torna uma pessoa pública, realmente a gente está sujeito, né, à zoação, a pessoa tirar uma onda com a tua cara, infelizmente isso vai acontecer na internet, aqui pesaram um pouquinho aí, né, foram para as ameaças, mas ok, a gente tem que aprender a lidar com isso, por mais que uma ameaça não é algo simples, mas isso daí a gente trata de outra forma, mas o que eu quis dizer com isso, que até me perdi que eu tava falando, ah, do time titular da informação do GE, é que o Abel vai usar, vai com força máxima contra o Fortaleza. Então, por que que eu falei que eu ficaria em cima do muro? Porque se eu chegar aqui pra vocês e falar, gente, não concordo que use titulares amanhã, eu vou ser massacrada porque vai ter gente falando que, não, o Abel tá fazendo certo, são sete dias antes da final, tem que dar ritmo pro time que vai jogar lá contra o Flamengo, blá 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 blá. Se eu falar que o Abel está correto em entrar com o time titular, vocês vão me massacrar do mesmo jeito de falar que eu tô maluca, que ele não poderia entrar com o time titular, amanhã que tinha que fazer isso contra o São Paulo, né, que é mais a minha opinião, deveria ter feito contra o São Paulo, então colocava o time titular e eu não reservo amanhã, sim, deixa os caras treinarem, descansarem, sei lá, se é assim que o Abel queria, mas, então assim, vou ficar em cima do muro e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Abel está, né, agindo corretamente, inclusive a informação é do GE, a gente vai ter que esperar até amanhã pra ter essa certeza e eu quero saber a minha opinião de vocês, o que que vocês acham dessa atitude, se isso vai ser bom pro Palmeiras, ruim e vamos aguardar pra ver, né, o jogo, se a gente vence, se a gente não vence. Eu confesso pra vocês que eu, sei lá, tô pensando na final, eu acho que a única coisa que eu consigo pensar nesse momento, acho que o torcedor do Palmeiras também, então a gente tá sim com foco no dia 27, muitas coisas vão acontecer, eu falei pra vocês, gente, de cabeça fria eu vou pedir o apoio, assim como eu estou fazendo aqui, peço o apoio de vocês, a torcida aí, pra que, sei lá, a partir de pelo menos segunda-feira a gente comece a estar, né, abraçar o time do Palmeiras, a passar essa positividade pro elenco, eu sei que vai ter muita gente magoada ainda e eu entendo completamente, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, eu quero realmente saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa postura do Abel em colocar, provavelmente em colocar o time titular, o Abel na coletiva, na última coletiva que ele deu, ele falou que ele tem um plano e que ele vai seguir esse plano, e se o plano for chegar na final da Libertadores desmotivado pra sim dar um gás no Palmeiras e o Palmeiras vencer o Flamengo, por mim, pode perder pro Fortaleza, pode perder pro Atlético Mineiro, se o plano é esse, se o Palmeiras só consegue, se o time do Palmeiras, o elenco, o Abel só consegue reagir, né, com sequências péssimas, com um momento não favorável ao clube, mas isso funciona e na final o Palmeiras entre com pouca moral, né, mas dentro de cada jogador dar o melhor de si e vencer o Flamengo, pra mim, tá ótimo, eu quero só erguer essa taça e ser campeão da Libertadores, eu acho que vocês vão concordar comigo, né, bom, pelo menos as últimas vezes que o Palmeiras veio de derrota, que tava desmotivado, a imprensa batendo, enfim, deu certo, né, a gente chegou até a final da Libertadores, a gente ganhou títulos, então quem sabe, quem sabe funcione dessa forma, né, quem é a caça aqui pra apontar o dedo pra alguém, mas tá ok, gente, muito obrigada por ter me assistido nesse vídeo até aqui, deixa o comentário de vocês, um beijo aí pra torcida do Palmeiras e um beijo pra torcida do São Paulo, tá cheia de mulher aqui me xingando, comentando aqui, obrigada pelo engajamento de vocês, isso daí, ó, só faz bem pro canal, obrigada pela visibilidade, adorei a visibilidade que vocês me deram, tamo junto, família, inclusive obrigada a torcida do Palmeiras que esteve do meu lado e que concordou, concordou com o meu desabafo, porque realmente foi um desabafo de torcedora do que eu estava sentindo naquele momento, né, tamo junto, família, obrigada, quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, até mais e avante palestra.